Olá, alunos, alunas, estamos aqui novamente, né? Vou falar para vocês a aula da professora Joyce, já foi falado durante a semana, e nós vamos falar um pouco sobre o assunto aqui também. Texto falado e texto escrito. Eu trouxe aqui a imagem que a professora Joyce também trouxe, duas galinhas fazendo café. Então, aqui na imagem, nós temos o pó de café e a outra aqui com o bule. Então, a linguagem da galinha é assim, por isso que está escrito assim, popô, pó, é uma brincadeira, né, de linguagem, popô. Então, ela está perguntando, né, se fosse a gente, posso colocar o pó? Pode, pode colocar, né, pode pôr. Mas aqui na linguagem da galinha, popô, pó, 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 tá? É uma linguagem falada, né? Aí nós temos aqui uma pergunta. Língua falada é o mesmo que língua escrita? Então, vamos lá. Nós temos o texto escrito e temos o texto falado. A língua falada, ela é mais espontânea. Ela abrange uma comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, ela é acompanhada pelo tom de voz. Algumas vezes até por mímicas e incluindo também as fisionomias. Então, um exemplo, quando as pessoas, uma conversando com a outra, se for um assunto muito bacana, muito alegre, né, o tom de voz vai ser de euforia, tudo vai contribuir para a fala, né, para a pessoa estar ali percebendo a entonação e tudo mais. E, de repente, até um jeito, mímica, gestos, né, fisionomia. E se for algo triste, a entonação também é modificada. Agora, na linguagem escrita, ela não é apenas uma representação da língua falada, mas sim é um sistema disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico. Ela não, a linguagem escrita não existe. Essa questão da fisionomia, né, não tem as mímicas e nem o tom de voz do falante. Então, nós temos aqui um novo quadrinho que também a professora Joyce trouxe, né, ela que trouxe, eu coloquei aqui também. A fala, aí nós temos aqui na imagem duas pessoas conversando e a escrita, uma tabela com uma folha em branco, certo? Então, vamos lá, a fala, ela é contextualizada. A escrita, ela já é descontextualizada. A fala é implícita e a escrita, ela tem que ser, ela é explícita. A fala não é planejada, já a escrita, sim, é planejada. A fala é pouco elaborada, mas a escrita não, ela já é elaborada. Na fala, existe a predominância de frases curtas, simples ou coordenadas. Já na escrita, existe a predominância de frases complexas, com subordinação abundante. A escrita, não há participação direta do leitor. A relação é ideal, o espaço e tempo não coincidem, a execução mais cuidadosa, planejada antecipadamente e o processo estático. Na fala, o leitor está presente no momento da interação. A relação, ela é real, está ali naquele momento acontecendo. Já o espaço e tempo também coincidem. E é o próprio rascunho, a fala. E ela é parcialmente planejada e o processo é dinâmico, igual num diálogo, é aquele momento, é um processo dinâmico. Então, nós temos aqui o texto, que ele pode ser falado ou escrito. O texto falado, ele é formal ou informal. Formal, quando é uma palestra, o palestrante, ele pesquisa sobre assuntos para estar falando, uma forma diferente de falar, é formal. Já numa conversa entre amigos, aqui, ó, já não tem necessidade de existir certas formalidades. Aí, é uma fala informal. No escrito, existe também o formal e o informal. Vamos lá, formal, quando vai dar uma notícia. E o informal, um bilhete. Não precisa realmente de formalidade. Outra questão informal é o WhatsApp, que usamos até várias formas de gírias da internet. É uma forma de escrita informal. Agora, para retomar, o texto escrito. Nós não escrevemos da forma como falamos. O texto escrito, ele é maior tempo para o planejamento e execução dele. E ele traz mais exigências. O uso de conectores e pontuações. A escolha de palavras menos usuais. E a obediência às regras gramaticais estabelecidas pela norma padrão. Já no texto falado, ele é diferente do escrito. Ele pode ser formal ou informal. Temos o interlocutor por perto. O que nos permite verificar se está entendendo. E, percebeu que não entendeu, já reorganiza na fala, naquele momento. Temos pouco tempo para planejá-lo. E o resultado, também, em menor exigência do uso de regras gramaticais, repetições de ideias, palavras e interrupções de frases. Era isso, pessoal, que eu trouxe para vocês, para ajudar, para contribuir no raciocínio da aula da professora Joyce. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco. Tanto com os professores, e conto conosco, professores de AE pelo WhatsApp. Até mais, pessoal. Muito obrigada.